E o mês de janeiro termina, como a Mari mesmo disse, com chuva aqui em Três Lagoas e altas temperaturas, pancadas de chuva de intensidade moderada. E será que esse cenário continua no mês de fevereiro? Confira na reportagem. Janeiro se despede com muita chuva em Três Lagoas, bem diferente dos últimos anos. Calor durante o dia e pancadas de chuva. Mais chuva do que é comum para a época do verão na região. A sensação de dias mais longos e abafados também é marcada por mudanças rápidas no tempo, com condições favoráveis à chuva forte. Acostumadas com o calorão, os moradores declaram que estão gostando deste clima mais fresco. Ah, eu estou gostando, porque é menos poeira, né? Tá bom, tá fresco. Até a Graziella, que trabalha de bicicleta, tem gostado desse tempo chuvoso. Período chuvoso? Tem atrapalhado? Estou vendo que você está de bicicleta? Não, não tem atrapalhado, não. Então você está gostando desse tempo chuvoso? Estou. Prefiro. A chuva tem aliviado o calorão que castiga Três Lagoas, não é mesmo, dona Elza? Estou gostando muito, muito calor aqui. Eu não sou daqui, eu sou de Araçatú, mas estou morando aqui agora. Mas esse dia está chovendo bastante, está ótimo. Chuvas típicas da estação do ano, o verão. Fevereiro está chegando, com ele ainda sofre atuações do efeito laninha, mas não será chuvoso como foi em janeiro. A média prevista para Três Lagoas é de 140 milímetros. Os termômetros continuam em elevação. Já as chuvas devem ficar abaixo da média, como explica o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Vinícius Sperlin. E para fevereiro não deve ser diferente. As chuvas devem ficar aí próximo da média histórica, com uma tendência de ficar um pouco abaixo da média histórica, devido a essas pancadas de chuva de verão, típicas da época do ano, ocorrerem de forma irregular. Ou seja, às vezes ocorre em um bairro ou em município, e no município vizinho, esta chuva não vem da forma esperada. Então, a gente tem essa irregularidade das chuvas também previstas para o mês de fevereiro, que são bem típicas da época de verão. Geralmente, estas chuvas vêm acompanhadas de raios, rajadas de vento, e ocorrem preferencialmente durante o período da tarde, onde o aquecimento é mais acentuado. Diferente do mês de janeiro, fevereiro deverá ser de mais estiagem e a tradicional alta temperatura sem intervalos. Deverá voltar para Três Lagoas.